Eu tô no vale, eu tô no vale, eu tô no vale, eu tô no vale, eu tô no vale E segue o baile, segue o baile, segue o baile, segue o baile Galera da WebTV Minas, a gente vai conversar com essa morena linda que arrasou no palco, Aline Rosa Tudo bom mulher? Tudo bem, tu? Tudo bem também, como é que é a emoção de estar aqui em Visconde do Rio Branco? Ah, é melhor possível, tô aqui em êxtase ainda, acabei agora o show Quem sabia que você veio de Salvador, direto pra cá? Passei por Barreiras e vim pra cá Vim de Salvador, fiz o Carnaval de Salvador duas noites lá, passei por Barreiras e vim pra cá direto Agora, levantou a galera ali do chão, o Axé, querendo ou não, tá bem forte, bem presente no coração dos brasileiros, Aline O Axé é a festa, é música da galera se divertir, né, de pular, de extravasar Quem quer se divertir vai pra festa de Axé Agora, conta pra gente aqui as novidades da carreira, tem alguma coisa bacana saindo do forno pra os fãs da Aline Rosa Já acompanharem através da gente? Eu tô trabalhando agora a música nova Aquele Fogo, que é a composição minha Também tem o Vale, que eu fiz uma repaginada numa música de Carlinhos Brau, que eu fiz pro Bloco, o Vale, que eu puxei no Salvador Então, estamos trabalhando muito agora essas duas músicas e estamos tocando, tocamos aqui hoje, a galera se jogou, gostou muito e estão indo, indo Bom, rede social hoje é tudo na vida da gente Aline Rosa, às vezes, responde algum fã lá, tem essa interação com a galera? Eu sempre respondo, sempre respondo, sempre que dá eu respondo, acompanho tudo, vejo os comentários No Face, no Insta, no Twitter, no Twitter eu fico lá batendo papo, tô sempre lá Me siga gente, é arroba Aline no Instagram, Aline com dois N, segue lá Pra gente encerrar o bate-papo aqui, vamos deixar uma palinha de alguma música bacana que a Aline não pode deixar de tocar nos shows pra levantar a galera Vou tocar aquele fogo Hoje nesse baile é tudo nosso, só vamos fechar negócio, aqui só eu e tu Só peço proteção e alegria, open bad boy magia e que nunca nos falte O que? Aquele fogo Uh, chega Gente, queria agradecer a simpatia de Aline Rosa, toda a produção dela Daqui a pouquinho você vai conferir mais cenas dos shows aqui em Visconde do Rio Branco A gente vai dar um giro, daqui a pouquinho a gente volta, obrigado Beijo, beijo, obrigada Fogo, aquele fogo Fogo, 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 aquele fogo Cê tá